Prazer estar aqui mais uma vez nessa festa bonita Festa da família de Ourinhos Boa noite Ourinhos Prazer imenso pra gente estar aqui viu Obrigado pela presença de todas as famílias De todo mundo que vieram aqui Eu amo vocês também Quem tá afim de festa aqui hoje hein Coisa boa, bora começar então Vamos, vamos que vamos Joga a mãozinha Fico sozinho pensando em você E mesmo em antes Entrados de nós Oh, preste, sinto meu O som vai encher o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do mundo Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Seus segredos Eu descobri o que é amar Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Então eu viajei no seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Dizendo pra mim que eu sou o seu amor Que esse amor está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo barrigo, dos teus segredos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo barrigo, dos teus segredos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo barrigo, dos teus segredos Obrigado, gente! Obrigado! Então, ano passado a gente esteve aqui Vocês pediram, a gente voltou Mas se eu pedir, você volta? Volta? Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente estava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que o nosso mundo era caso de exato Pois só tirei E o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, pouca vontade de amar Se eu pedir, eu pedir, você volta Se eu pedir, você volta Meu coração, pelo amor de Deus Não me diga não Me quita na hora Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente estava separado Eu nem lembrava mais o quanto te desejo Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Se eu pedir, você volta Se eu pedir, você volta Pelo amor de Deus Não me diga não Vem quita na hora A hora é agora Pra você voltar Se eu pedir, você volta Pelo amor de Deus Vem quita na hora A hora é agora Pra você entrar Se eu pedir, você volta Se eu pedir, você volta Pelo amor de Deus Não me diga não Vem quita na hora A hora é agora Pra você voltar Se eu pedir, você volta De uma senhorinha Baby, as palavras estão no meu lado As conversas estão no meu lado As explicações são palavras Só eu sei como eu queria falar o meu amor Abertamente sim Não tenho ouvido Só eu conheço a dor De não acreditar sem ser Que eu sou feliz Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Baby, as palavras estão no meu lado As conversas estão vazias As explicações são palavras Só eu sei como eu queria falar o meu amor Abertamente sim E até o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que eu sou feliz E como no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Será que é verdade ou não vai noção? Só eu conheço a dor Mas te faço o que é sem querer Eu fui de amor, eu tenho amor Mas a liberta ou não vai noção? Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Igual no espelho, te olhando, vejo meu cabelo E mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não vai noção? Obrigado, gente Boa Boa Não sei explicar como foi que aconteceu Foi assim, ó O que já não brilhava em mim, você já acendeu A chama do amor apagava no coração E eu já tava perdido no meio da solidão Veio do anjo da guarda, você veio me salvar Das garras do medo pra me torturar Sei que existe milhões de maneiras de agradecer Escolhi me entrega totalmente a você Eu quero seu amor, não abro não Você que libertou meu coração Meu amor é seu de mais ninguém Mas eu quero ser o seu refém Eu quero seu amor, não abro não Você que libertou meu coração Meu amor é seu de mais ninguém Pra ser terceiro o seu refém Quem tá feliz só não brilhou Não sei explicar como foi que aconteceu O que já não brilhava em mim, você acendeu A chama do amor apagava no coração E eu já tava perdido no meio da solidão Veio do anjo da guarda, você veio me salvar Das garras do medo pra me torturar Sei que existe milhões de maneiras de agradecer Escolhi me entrega totalmente a você Eu quero seu amor, não abro não Você que libertou meu coração Meu amor é seu de mais ninguém Mas eu quero ser o seu refém Eu quero seu amor, não abro não Você que libertou meu coração Meu amor é seu de mais ninguém Mas eu quero ser o seu refém Eu quero seu amor, não abro não Você que libertou meu coração Meu amor é seu de mais ninguém Mas eu quero ser o seu refém Ser o seu refém Obrigado Aproveitar que tá aqui hoje A meninada toda, que a família veio Isso é uma festa da família Vem a mãe, o pai, a avó, o neto Todo mundo vem, não vem? Opa! 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 Nessas tempos Só lá pra esquecer você E louco passar os dias na lua Eu não quero mais te ver Você se livrava Eu vou só pra viver Pra não morrer de paixão Eu não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer A questão que eu vim Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que os dias já vem Vai, vai, tristeza Adeus ou não Vou fazer graça O seu coração Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que os dias já vem Vai, vai, tristeza Adeus ou não Vou fazer graça O seu coração Vou fazer graça O seu coração Só lá pra esquecer você E louco passar os dias na lua Eu não quero mais te ver Vou falar Meu coração Pra não morrer de paixão Eu não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus ou não Só lá pra esquecer você Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que os dias já vem Vai, vai, tristeza Adeus ou não Vou fazer graça O seu coração Vai, vai, tristeza Adeus ou não Vou fazer graça O seu coração Obrigado Que legal, ó Casal Curtindo a noite Curtindo o show E olha Azul Vamos dar um giro Porque tem muita gente conhecida aqui Muita gente bonita E nós estaremos mostrando pra vocês Adeus ou não Vou fazer graça O seu coração Vai, vai, tristeza Adeus ou não Vou fazer graça